O delegado Fabiano Barbeiro, que ordenou o bloqueio do WhatsApp por um dia em dezembro do ano passado, você lembra desse caso? Afirma que isso pode acontecer novamente. O policial participou de um debate na CPI dos Crimes Cibernéticos na Câmara dos Deputados e falou que ele próprio pode fazer nova solicitação, já que se diz indignado com a postura do WhatsApp. Barbeiro entende que muita gente depende do aplicativo para trabalho, comunicação ou lazer, mas ressalta que a ferramenta pode ajudar a desvendar crimes. Para não invadir totalmente a privacidade, entretanto, ele defende um mecanismo de proteção de privacidade. O que está acontecendo é que o Facebook, que é dono do WhatsApp, não está fornecendo mensagens do WhatsApp trocadas entre detidos por tráfico de drogas em Lagarto, no Sergipe. O WhatsApp alega que ele não armazena essas conversas, mas o delegado afirma que as mensagens ficam sim armazenadas nos telefones dos contatos. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos dessa novela. Mais detalhes você confere aqui embaixo na notícia do Tecmundo. Se você está no YouTube, o link para o conteúdo está na descrição do vídeo.